dando retorno a gravação como vocês viram que não foi tão sucessivo assim com sucesso enfrentar os mobs de creeper vamos enfrentar os mobs de aranha colocar o máximo de aranha que eu puder pronto agora elas vão vir todas pra cima de mim acho que a aranha dá pra colocar até um certo momento o crascha crascha cara é tanto mob eu consigo botar os mobs de aranha aqui peraí não sei lá é meio fraca aqui mas eu consigo ai 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 acabei dando errado aqui pronto isso é louco macho eu to tentando só pegar a visão aqui pra ver o tanto de aranha que ta correndo atrás de mim tá maluca tá lagado macho mas vai enfrentar bora enfrentar bora enfrentar essas aranha se afastei só um pouquinho aqui pra diminuir o lag mas nós enfrenta nós enfrenta nós enfrenta é que ta de noite aqui já eita vai aparecer vários outros mobs também tem uma porrada de aranha vou enfrentar essas outras que ta aqui ó pega vem ai ai vem a aranha tudo que é canto agora vou usar uma maçãzinha se não vou capotar aqui ai está vindo até zumbi aqui cara sai dai na tua vez não zumbi é a vez das aranhas ai rapaz vou botar um creep aqui do nada cadê 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 하�anhas sai ai vai sair 64 aranha 64 aranha ai nem matei tudo ainda Tem muita aranha aqui pra vir ainda Se eu tivesse colocado as aranhas na caverna aí que tava mesmo elas doidas atrás de mim Ai, 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 Cassilda, ai, ai, Cassilda, veio até um zoom aqui Mas é paz, é tudo que, é tudo que... Misericórdia, véi É pra dar a porrada mesmo em mim? Ih, é, tem esqueleto, cara Oxi Sai dae, macho Não consigo nem dar porrada nos coisas, nos mobs Cassilda, véi Venha cá, venha Venha cá, você também Não chegou nem sua vez ainda Chegou a vez de vocês não, cara Não chegou nem a vez de vocês, se vocês querem vir me encarar aqui Cara, eles batem em mim e viram a câmera, cara, o interessante é isso Cacilda, véi Nunca matei tanto mob na minha vida, véi Esse vídeo merece muito like Esse vídeo merece bastante like, bastante like Ai, cara Olha só Ai, 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 vou morrer eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Se eu morrer eu não vou usar mais maçã não, usei maçã só aquela vez Ai Ah, se eu tenho um capacete Você é mais resistente, né? Ai, agora eu acho que eu capoto Sai, sai zumbi Tá lagando no celular, meio travado aqui, mas Acho que já deu um fim em quase tudo que era as aranhas Ainda falta aranha Rapaz, eu não botei pra invocar vocês não Ai, me dei mal Pronto, capotou Já era a parte das aranhas Vamos para os outros mob aí Tchau 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 Tchau